Toma o teu lugar Toma o teu lugar Lugar de honra Lugar de glória Senhor Jesus Toma o teu lugar Um trono de louvor Preparamos para ti Trono de honra Trono de glória Senhor Jesus Toma o teu lugar Entronizado Entre os louvores Entre os louvores Do teu povo Só pra te adorar Só pra te adorar Estamos nós Aqui Sim tu és santo Tu que habitas Entre os louvores Do teu povo Tudo é para ti 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 Só pra te adorar Estamos nós aqui Senhor Senhor Lugar de glória Estrela Legenda Adriana Zanotto